Oi gente, estou aqui no Templo Girasol, Museu do Zorixá, que tem mais de 300 tipos de plantas. O que é que tu veio fazer aqui, minha filha? Vem atrás, senhor, pai. Jesus Cristo Maria José, esse filho de santo não deixa a gente feliz, nem no meio do mato. A gente já foge de lá. Pode me ajudar, minha filha. A gente foge de lá, do meio deles, dessa filharada que a gente tem. Se mete no meio do mato, né? Sim, vereda no meio do mato, para ter paz e não tem jeito. Aqui nós estamos apanhando o que? Lágrimas de Nossa Senhora. Aqui no Templo Girasol tem, né Cristiano? Temos. Tem lágrimas de Nossa Senhora. E aí a gente está colhendo, bota aqui na minha mão aqui, está colhendo, com isso aqui faz rosário, né? Faz brajá, faz guia, para proteção, para livrar de inveja, de todo mal, para preto velho, para caboclo, para baiano. E esse aqui, antigamente, hoje a gente vê, né, brajá de todo tipo, que bom, né? De todas as cores, né? De todos os tamanhos, de todas as grossuras, não é verdade? Mas antigamente era isso aqui. Era isso aqui que os pretos velhos faziam, né? As guias, através da lágrima Nossa Senhora, a ágata preta que também fala, né? E tem um monte de nome que dá. Fala capim, depende do lugar aqui, do Brasil, da região do Brasil, eles dão nome. Mas aqui no Templo Girasol também tem lágrimas de Nossa Senhora. E a gente está colhendo, né? Aonde faz os brajá, as guias para preto velho, como eu já falei. E é para proteção. Depois que cruza com os guias, traz proteção. É muito importante usar essas guias, principalmente, né, quem é de terreiro de Umbanda, usa muito essas guias. E elas trazem uma grande proteção. Até eu estava falando para a Leisana, que antigamente, no meu tempo lá, quando era, né, molecão, não tinha esses brajá coloridos, essas coisas coloridas. Era tudo feito assim, ó. A mão. Ainda existem alguns candomblé que a gente faz tudo à mão, as guias e tal, né? Mas a gente fazia tudo à mão, tudo que o Pai de Santo usava era feito à mão com coisa natural, com semente natural, né? Até tinha colorida, né? Com olho de boi e tal, olho de cabo, que é aquela vermelha com preta, né? Não tem? Que a gente vende lá na loja. Mas era tudo com semente mesmo, era com coisa natural mesmo, com energia natural. Então, aqui no templo a gente tem, né? E a gente está colhendo, porque eu vou fazer aqui uma guia para mim, né? Para a gente usar. E também, às vezes, vendo na loja também, que muita gente procura. E eu gosto de colher. Eu disse assim, vamos colher lá, pessoal. Aí deu uma fugida, porque é o único jeito de fugir um pouco do povo, né, Cristiano? De ter paz um pouco, porque vida de Pai de Santo, Babalorixá, sacerdote, não é fácil, gente. Quando não vem um chorando, não é? Não tem problema não hoje, né? Não é, Alessandra? Tá, gente? Quando não vem chorando, vem pedindo para fazer feitiço, é porque o marido brigou, é porque não sei o quê. Todo dia tem um problema para a gente resolver. A cabeça da gente, o Pai diz que o pessoal que é Babalorixá, Pai de Santo, sacerdote, que está do outro lado, sabe disso. Não é fácil consolar a gente, só os guias de Orixá, né? Agora, é muito filho para a gente dar conta. E a gente não tem um minuto de paz, quando não é de madrugada para incomodar a vida da gente, né? Mas é engraçado, né, meu amor? Quando está tudo bem, ninguém lembra do Pai de Santo, né? Mas está bom, gente. Muito axé, muita força, muita luz. Entra no meu site, que é www.vidagirassol.com.br Compre os meus livros, compre os meus produtos, enviamos para todo o Brasil. E muita, juntinho comigo, muita macumba no rabo dos outros.